Fala galera do canal, hoje a gente vai estar editando algumas fotos, vai estar fazendo umas edições assim... Diferente né? Então hoje a gente vai estar mostrando como é editar fotos pelo celular Cara, então a gente vai fazer a parte da edição, porque eu mostrei já alguns processos da gente fazendo foto e tal E tudo mais, como que é fazer as fotos e como funciona por trás disso tudo E agora a gente vai mostrar um pouquinho da edição, pelo menos começando pelo celular Pra você ver que é possível editar as fotos pelo celular e ter umas fotos legais e tudo mais Então é isso, eu vou estar sentando aqui pra fazer, vou estar separando uma cadeira aqui Calma aí, vou botar a cadeira aqui, pra gente estar fazendo a edição de duas fotos Eu vou separar duas fotos que eu já editei, já postei, só que eu vou refazer a edição Vocês vão ver mais ou menos como vai estar ficando É isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui Se inscreve no canal, entendeu? Segue lá no Instagram, arroba Fabio Feitas BR Vamos pro vídeo! A gente vai fazer a edição agora pelo celular, a gente vai fazer toda a edição pelo Lightroom Que é um aplicativo de celular Eu já gravei esse vídeo antes, só que acabou que o vídeo ficou sem áudio Então eu tô regravando de novo, entendeu? Por causa da câmera que eu botei o microfone e não gravou Então a gente vai fazer toda a edição pelo celular, tá? A gente vai usar o aplicativo Lightroom pra fazer a parte de edição e tal e tudo mais Então vamos lá, agora eu tô aqui com o meu celular aqui em mãos A gente vai abrir um aplicativo aqui, que é esse aplicativo azulzinho que tem aqui A gente vai abrir ele e já, aqui já tá aberto, porque eu já separei as fotos, tá? Mas normalmente vai abrir assim pra vocês, do jeito que tá aqui Você vai ter a opção aqui do ladinho, né? Essa parte azul aqui embaixo, pra poder adicionar as fotos Você tem aqui essa parte de adicionar ou tirar uma foto se quiser, né? Mas aqui a gente vai em todas, né? Todas as fotos e vai procurar a foto que a gente quer Eu já separei essas duas, né? Uma das fotos que na realidade, deixa eu ver definir ela Eu já fiz tudo Se você olhar essa foto aí definida Eu já editei as duas fotos, tá? Eu já editei, já postei Eu só tô refazendo o processo aqui pra mostrar pra vocês E você pode ver que essa foto é uma foto escura, tem muita sombra É uma foto que precisa de alguns tratamentos Então a gente vai fazer essa parte aqui A outra foto tá um pouquinho estourada, talvez a gente não consiga salvar esse branco aqui da foto, tá? Esse branco realmente tá muito estourado Então a gente vai fazer edição Então vamos lá, vamos pro aplicativo, vamos editar E a primeira coisa que você precisa saber é Tem uma barrinha aqui na parte inferior que você tá vendo na tela Tem essa barrinha na parte inferior aqui Que a gente usa pra fazer todo É onde ficam todas as ferramentas do Lightroom Então quer dizer, aqui é onde você vai fazer toda a edição da sua foto Então aqui de início, vamos ignorar esses quatro Depois a gente fala um pouquinho sobre eles E vamos direto pras próximas ferramentas Tem o automático, né? Que ele meio que já cria Já procura uma edição padrão A gente não vai usar o automático Porque o automático ele não dá a melhor edição Ele só dá uns ajustes básicos, tá? Mas se você quiser usar, tem a opção A gente vai direto pra luz, né? E aqui a gente já tem algumas configurações Exposição, contraste, realce, sombra e tudo mais, branco Então a gente vai mexendo Por exemplo, exposição, vou mexer na luz e tal Vou apagar e acender a imagem Você vê aqui, ó Dá pra sentir que a foto já vai sendo alterada Já vai salvando algumas coisinhas Quer ver na outra foto? Se eu consigo mostrar Na exposição, se eu abrir, ó Aqui eu já ganho, já tiro um pouco da sombra Então a gente consegue fazer isso Aqui já de cara, a gente vai abrindo um pouquinho Até aqui O contraste é a força de luz, né? A força das cores, né? Na realidade, a gente vai adicionar só um pouquinho Tá? Pra não agredir a foto O realce é a quantidade de luz que tá entrando É como se fosse a sombra, só que o universo Então a gente pode diminuir um pouquinho nesse caso, né? Você vai ver que ali, ó Do lado esquerdo, né? O azul já tá aparecendo Vai ser azul da foto aqui, ó Tá vendo? Ele já salva algumas coisas Como a foto tá muito estourada Nesse caso aqui ele não vai conseguir salvar Restaurar a informação da foto Porque o celular que fotografou, enfim Ele não conseguiu salvar aquela informação Então vamos direto aqui pra... Vamos deixar o realce, então, dessa forma Vou tentar abrir só mais um pouquinho a exposição E pra cada foto você tem que fazer esse ajuste manual Vou abrir um pouquinho as sombras, ó Você vê que só a parte que tá no escuro Clareou, então, as sombras Os brancos eu consigo, em alguns casos também Salvar a informação Só que nesse caso não é tão interessante, tá? Porque como tá estourado Não tem jeito Vai ficar estourado aquele branco aqui Estouradão Então não tem o que fazer A gente vai agora pros pretos, né? Que é uma das partes mais legais da foto Que dá um pouco de nitidez pra foto, né? Dá um pouco de contraste pra foto Então se você vier aqui aplicar os pretos, né? É a mesma coisa que você estivesse fazendo o contraste Aumentando o contraste Só que você também tá mexendo nas cores, tá? Na parte de contraste Então eu venho escureço preto, né? Dá uma força melhor pra imagem E agora a gente vai pra próxima ferramenta Que é a de cor, né? A gente tem a temperatura Se a foto vai ficar um pouquinho mais fria Vamos imaginar que é como se tivesse o tempo frio O tempo nublado Ou o tempo ensolarado, né? Então aqui eu vou deixar no meio termo, tá? E aqui o verde Entre essa parte de matiz É pra equilibrar entre um ambiente meio urbano Ou um ambiente rural Então se você puxa um pouquinho mais pro verde Depende muito da edição, tá? Lembra um pouquinho mais de ambiente rural E aqui mais urbano, né? Mais cara de urbano Então essa diferença entre o verde E os tons de rosto, tá? A vibração Que é tons das cores E a saturação Que é, na realidade, a força da cor Se você adicionar, fica muito forte Tá? Então a vibração Ela aumenta a vibração das cores, né? Então quer dizer Aqui já é como se tivesse que você acrescenta o preto lá E, cadê? Você acrescenta os pretos lá Aqui embaixo E adiciona um pouco de boa É como se você tivesse adicionando contraste A diferença é que ele fica um pouco mais fechado, tá? Eu prefiro fazer separado Porque a edição fica melhor Então se você usa muito contraste na foto Ela já fica Ela já fica muito escura Muito forte Eu já gosto da boa um pouquinho mais leve A gente pode até mexer aqui E como a gente já tem aqui Tá vendo? A gente já mexeu nas partes de cor e tal A foto, olha só A gente vai voltar pra foto E a gente vai apertar na tela, né? Na foto mesmo A gente vai encostar E você vai ver que Na hora que eu encosto Ele mostra o resultado da foto Como tava antes E como fica depois Se eu soltar o dedo Então Como tava a foto, né? O antes Se eu soltar o resultado depois Então Olha a diferença Só aqui a gente mexeu em pouca coisa E olha o resultado A cor da bermuda A cor da camisa Então É um detalhezinho, tá? É um tratamento básico A gente só tá passando Mais ou menos os conceitos da ferramenta Mas é isso Deixa eu pegar a outra foto A gente pode fazer a mesma coisa, tá? Ajustar aqui, ó Sem deixar estourar a foto É claro, né? Ir ajustando a foto Realce Mexer na foto Aumentar a sombra E aí Quer ver a diferença também? E aí A gente já tem um resultado Bem diferente da foto Outra coisa que a gente pode fazer Tá? Vamos voltar lá pra outra foto Outra coisa que a gente pode fazer agora É, por exemplo Na aba de efeitos A gente tem textura Tem claridade São alguns Ó Ele fica um pouquinho mais texturizado Se você tem alguns efeitos pra Belezar um pouquinho a foto Claridade, por exemplo Ele fica um pouquinho É... Mais estilizado, tá? É... Ele mexe Vamos dizer assim Num conceito de claridade Não de fato a luz Mas um conceito de edição E aqui a vinheta, né? Eu consigo adicionar a vinheta branca Ou preta De acordo com o que eu arrasto, tá? É muito legal adicionar um pouquinho De vinheta preta Às vezes porque Dá um foco maior No centro da imagem No assunto da imagem Tá? Às vezes eu coloco Não é tudo o caso E aqui Eu acho que Tem a difusão Tá? É a parte Da vinheta ainda, né? É... Algumas edições da vinheta E detalhes Pra tornar um pouquinho A imagem um pouco mais nítida Você vai ver que ela fica Um pouquinho mais Áspera Tá? É bom adicionar um pouquinho De nitidez Dependendo da imagem Do foco E ruído, né? A gente tem a parte De ruído É... Redução de ruído De cor E tudo mais Há alguns pontos Que às vezes eu mexo Que muita gente Não conhece E ajuda A editar bastante A foto É a parte De curva Você vai ver Que tem aqui no canto Em cima da exposição Aqui do lado direito Tem a opção De curva Então se eu quiser vir aqui E editar Ó, por exemplo Os tons de branco Se eu quiser vir aqui E editar Olha que legal Ó Eu consigo Dar A curva de S, né? Que chama É... Pra foto, né? Olha a diferença Da foto, olha Então a curva de S Que é uma Uma curva padrão Dentro da fotografia, né? A gente consegue também É... Trabalhar com outros tons Ó Deixar a foto um pouquinho Com outra tonalidade Entendeu? Só mexer nos tons De certas cores De certas... Certas áreas Regiões Entendeu? Então, cara Muito legal Essa parte também Eu mexo muito Com essa... Essa parte Quando eu tô editando Com foto É... Quando eu tô editando Com celular E tô na rua O Lightroom Quebra um lugar Muito grande Então, vale a pena Usar ele Quer ver? Vamos agora Na parte de cor É... Tem a parte aqui De mistura Em cima E tem graduação São duas ferramentas Também que a gente usa Tem um black Ou white Aqui, né? Pra você deixar Preto e branco É... Nesse caso A gente não vai Usar Mas tem a ferramenta Ali Mistura Que é basicamente Tratar pontos De cores Isso aqui É uma das Ferramentas Mais avançadas Do Lightroom Então É... É bom Você sempre Dar uma olhada Por exemplo Eu tô no tom De vermelho Aqui Eu consigo Mudar Só o tom De vermelho Isso dá outra Cara Pra fotografia Isso muda Totalmente A fotografia Então Se eu quiser Aqui deixar O vermelho Só que Eu quero Que ele seja Um vermelho Mais forte Um pouquinho Mais escurecido Eu consigo Então Isso é perfeito Entendeu Isso é perfeito Porque você consegue Manipular Bastante A imagem Tá Por exemplo O verde Lá O verde Tá meio esquisito Ó Eu posso mudar O como de verde Entendeu Mudar Uma outra cara Do verde Que tá ali no campo Entendeu Pra não ficar Como tá estourado Não tem o que fazer Ali com aquele verde Só que aqui Você já viu Que dá um resultado Totalmente diferente E outra coisa Pra graduação A gente consegue Mexer no tom Da foto Isso é perfeito Na tonalidade Da foto Nesse caso aqui Eu vou deixar Avermelhado Porque o tema É flamengo E eu consigo Deixa eu ver Aqui Eu consigo pegar E colocar Outros tons E misturar Esses tons Entendeu Isso é muito legal Também É muito bom Pra parte de edição E você vê Que no resultado Da foto Você já tem Outra foto Já tem Outra característica De foto Então vale a pena Você dar uma olhada Depois eu vou falar Um pouquinho Das edições Que eu uso O que que eu faço De efeito Pra chegar Num estilo De foto Legal Mas aqui Eu só tô mostrando A ferramenta Pra vocês entenderem Tô passando bem rápido E a gente tem Um detalhe Que eu já mostrei Tem a parte De resolver O desvio cromático Alguns ajustes De distorção De lentes Isso aqui A gente não vai falar Por enquanto Tá E tem aqui Geometria Também Que é Algumas mudanças Também na foto A gente também Não vai mexer Nisso aqui Deixa eu zerar Pronto Isso aqui É interessante Se você fizer Uma modificação E quiser Zerar ele Você aperta duas vezes Na bolinha Ele zera Esse é outro ponto Tá E aí A gente tem aqui Já as opções Aqui em cima Se a gente quiser Exportar A gente tem aqui As opções Pra compartilhar Salvar E tudo mais O que a gente Pode fazer Aqui A gente salva A imagem A gente vem aqui Compartilhar E a gente salva Essa imagem Na galeria Aqui Se a gente quiser Salvar a imagem Perfeito Salvei a imagem E aí O que que acontece Aqui Tá gente Viu que eu editei Essa foto Só que eu tenho Outra foto Aqui Eu queria Que esse mesmo Efeito Entrasse Nessa segunda foto O que que eu vou fazer Primeiro eu vou Verificar se ela Tá zerada Vou vir aqui E redefinir ela Tá Tá zerada E a gente vai Lá na outra foto E vai Fazer o seguinte Tá A gente vai Criar presets Pré definições Da 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 edição Então toda vez Que a gente quiser Aplicar aquele efeito A gente salva aquele efeito Pra usar Então toda vez Que a gente tiver Em algum lugar A gente não vai Ficar editando foto Por foto E aplicando efeito E fazendo a edição Trabalhosa A gente só vai Clicar Naquela edição Que a gente já criou E vai salvar a imagem É muito fácil Então são presets Entendeu Então quer dizer Aqui então A gente consegue Salvar Você tá vendo aqui Que tem Predefinições Aqui A gente vem aqui E já tem Algumas Predefinições Que eu criei E tal E a gente pode Criar A salvar Salvar essas Predefinições Criar nomes Pra elas Pra criar Nossa Predefinição Né Nosso preset A gente vai Aqui em cima Nos três pontinhos Né A gente entrou Aqui nessa Aba de Predefinição A gente vai Em três pontinhos E vai Clicar aqui Em criar Predefinição Tá E aí A gente pode Colocar todos os efeitos Que a gente usou Como não tá Marcado Esses É porque a gente Não aplicou Nessa foto E aí a gente Criou um nome Aqui Pra o efeito Sei lá É Foto Flamengo E aí Salvei o efeito Toda vez que eu quiser usar Por exemplo Eu vou pra próxima foto Né Deixa eu sair aqui Deixa eu ir pra próxima foto Predefinição Aqui E vai Em Foto Flamengo Né Cadê Foto Flamengo E o mesmo efeito Vai ser aplicado Óbvio Que assim Você vai ter que fazer O ajuste De luz Né Pra chegar No mesmo tom Viu que ele já Aplicou Só que cada foto Ela tem Uma quantidade de luz Uma quantidade de cor Então a gente Só vem na exposição E aumenta um pouquinho Pra ajustar Né Pra deixar o mais próximo Da outra E se tiver algum ajuste A gente consegue Ele fazendo Ó Por exemplo Aqui Ó As duas fotos Já estão bem parecidas É mais ou menos Pra você entender E Gente Pra finalizar o vídeo Você Vai salvando As predefinições Você vai usando Ó Eu já tenho Algumas aqui Que eu uso Mais ou menos Que eu criei Só pra teste Tá Eu não uso essas Mas é só pra você ver Que você pode ir criando Vários estímulos Pra sua foto Isso é top demais Então é isso Gente Se você gostou Desse vídeo Eu dei várias dicas Aqui Entendeu Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Entendeu E se você quer Mais vídeos Como esse Mostrando Quais efeitos Eu uso De fato Mostrando Como eu edito Quais presets Que eu criei Entendeu Como que é Editar pelo computador E é isso Galera Se você gostou Deixe o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo